É difícil você pensar em biologia e não pensar em paixão pela vida. Eu acho que é isso que o curso faz e acaba atraindo os alunos, os candidatos, justamente por isso. Eu digo que a característica principal de formação do curso de biologia, mesmo tendo os dois cursos, tanto de licenciatura quanto de bacharelado, tem um caráter muito forte de formação de pesquisa, sim. Principalmente pelo fato de que a maior parte dos nossos docentes é de pesquisador, sendo um curso que, na verdade, ele prepara para você conseguir direcionar mais o profissional dentro do mercado de trabalho. Então, mesmo se você pensar em pesquisa, você tem as várias áreas de pesquisa dentro da biologia e que, dentro do curso, o aluno vai conseguir se encontrar e direcionar para a carreira. Dentro da licenciatura, os nossos alunos, os nossos egressos, eles têm, sim, uma procura e têm um mercado de trabalho bastante garantido em boas escolas de ensino. Eu diria que, inicialmente, a coisa que mais chama a atenção dos nossos alunos é a possibilidade de fazer pesquisa com bons pesquisadores. Hoje em dia, uma coisa que está sendo muito estimulada dentro da universidade, ou até mesmo dentro das instituições fomentadoras de pesquisa, é a questão de você poder trazer de volta para a sociedade o investimento que é feito. O empreendedorismo é uma coisa a ser feita, a ser estimulada nos nossos alunos para que esse retorno seja cada vez mais visível. E é algo que você vai conseguir tranquilamente formar e dar suporte técnico para as pessoas poderem atuar fora da universidade, no mercado de trabalho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma